Boa noite, Chico. Aqui é o Rafael novamente. Me desculpa se estou novamente entrando em contato com você, mas seria um desabafo. Eu vi uma live recente sua falando sobre a Yamaha, a Honda e tal, que muitos consumidores endeusam essa marca, né? Mas eu tenho aqui relatos sobre a Yamaha em relação à própria parte de manutenção e tudo mais. Meu pai tem uma Phaser 2017. Um tempo desse ela estava com um problema no freio, que estava travando. Eles primeiro trocaram as pastilhas de freio, não resolveu. Depois condenaram o disco de freio, não resolveu. E no fim das contas o problema era o cilindro que estava travando. O cilindro, não sei se é o cilindro exatamente o nome, mas o cilindro foi que estava travando. Beleza. O problema é resolvido. Depois foi a partida dela, que ela tinha um tempo que não estava ligando, ficava só um tec-tec, não ligava. Aí foi para lá. Primeiro, condenaram a bateria. Trocaram a bateria por R$170. Não resolveu. Deu problema de novo. Disseram que era o botão da partida. Trocaram aquele comando do botão da partida lá. Não o comando, né? Mas o controle do botão da partida. Passou um tempo depois, mesmo problema. Eu mesmo, por mim mesmo, pesquisando. Fiz uns testes, fazendo ligação direta e tudo mais. Descobri que era o motor de partida. A parte da escova. Meu pai chegou lá na Yamaha. Já disse qual era o problema. Que era a escova do motor de partida. Eles trocaram. E a moto finalmente resolveu o problema. Mas aí fica a minha crítica. Uma loja que diz que tem especialistas e tudo mais. Eles fazem, aparentemente, o que os convém. E não tentam tratar a causa raiz do problema. Rafael, obrigado aí pelo seu desabafo. Esse aí foi o desabafo do Rafael. E, Rafael, hoje, o grande problema de todas as concessionárias é mão de obra, capacitação, pós-venda e oficina mecânica. É o maior problema. Porque vender tem concessionária que é brilhante na venda. Os vendedores são excelentes. Mesmo, sabe, tem um atendimento excelente. O problema é o pós-venda. É a qualificação, é a oficina, é a rotatividade de funcionários. Isso ferra tudo. Inclusive, eu estava conversando com um grande amigo hoje sobre isso. E é um problema. Para quem é da área, quem é empreendedor, quem tem concessionária. E eu já falei isso aqui. Quem tem concessionária e tem bons profissionais, pague bem os bons profissionais. Paga bem. Paga o valor de mercado, mas paga um pouco mais. Preserve seus bons funcionários. E filtra também. Coloca só profissional bom. Por quê? Você vai ter menos rotatividade, vai ter menos dor de cabeça, menos problema. E quem trabalha na área, se aperfeiçoe, se especialize. Enfim, é complicado, cara. É muito complicado. Viu, Rafael? Um grande beijo para você. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri